Senhor meu Deus A imensa criação Galera, não sei se deu pra vocês ver o que é que tem aqui, cara Mas aqui é um presente muito especial É uma coisa que eu sempre quis realizar, cara Que eu tava até lembrando hoje em dia Eu tava até lembrando esse dia Minha mãe teve 10 vinho, hein? Imagina o tanto de roupa que ela já lavou nessa vida, cara Imagina o tanto de roupa que uma mulher batalhadora dessa Já lavou nessa vida E lavou na munheca, cara Lavou na mão Nunca pude ter uma máquina Eu também nunca pude dar justamente porque lá tinha água Só que não tinha um reservatório Só que esses dias eu coloquei uma caixa d'água lá Uma caixa d'água zona entrantona Tava lá no casarão, ela ainda não tava me servindo lá Que eu tô querendo furar um poço lá Aí eu trouxe ela pra cá E deixei na casa de minha mãe, né? Tá cheirinha de água, cara Tá a coisa mais linda Aí hoje presenteando ela Pra você ver, cara Galera, eu sou católico, cara Tento todo jeito ser praticante Cara, esse ano Assim que eu mandei a caixa d'água lá pra minha mãe Nós fizemos um amigo secreto Eu já tava ocupando de mandar a caixa pra lá Nós fizemos um amigo secreto, cara Por incrível que pareça, eu tirei minha mãe, cara Eu tirei minha mãe No nome do amigo secreto Aí eu até eu disse Eita, até eu disse lá no meio do pessoal lá da família Eu esqueci quem foi que eu tirei Aí o pessoal lá Nós já tá esquecido, não sei o que Fazendo de idiota, né? Eu vim idiota, né? Eu tenho minha mãe, minha empresinha pra o quê? Quatro anos que eu já tenho, graças a Deus pagando todo mês E é só o ouro Aí eu me fiz meio que idiota, né? Aí o pessoal até que meio que acreditou Que eu não sei quem eu tirei Pagou ela Quem sabe tá aqui Eu acho que foi Deus que me botou o nome da minha mãe Nesse dia Foi lá na chácara, lá nos linda Quando nós foi pra chácara lá A galera viu nos vidros aí Do menino Aí Deus colocou o nome dela na minha mão Justamente pra eu presentear ela Nesse dia tão especial Que é a virada do ano Presentear a minha mãe Com essa bênção aqui Tomara que ela goste E vai ser só o ouro E você também que gosta de sua mãe Você que dá valor a sua mãe Curte esse vídeo Se inscreve no canal E você que já perdeu a sua mãe também Que Deus abençoe E coloque ela em um bom lugar A gente vai fazendo de tudo pra curtir a nossa mãe da gente Mas só tem o que é feito, galera Pode anotar aí Que não é pra sempre Mas vamos aproveitar Todo esse tempo Que a gente curte junto E é só o ouro Show de bola Vou continuar E vou terminar de enrolar A caixa Vou tomar banho Ir pra missa Depois da missa Vamos fazer a resenha Vamos almoçar Galera Verdadeira riqueza do homem Tá na família, cara Não pense que ia juntar um milhão Um milhão de real Tô com um milhão aqui de real na mão Tô com um milhão de real Agora eu tô feliz Cara, tu é um idiota, cara Tu é um idiota Se tu tiver tua família Dá valor a tua família, cara Que isso é a verdadeira riqueza do homem Ah, tô com um milhão aqui De novo aí Pra todo mundo Tomara que esse vídeo dê certo Tô tramando aqui E com o céu em Deus Você vai ver o vídeo bacana aí Valeu, galera Deixa o like aí Se enroga Ou entregar lá Minha mãe Curte o vídeo Será que eu queria mais do preto Será se amanhã não vai gostar? Não, não vai gostar de chocolate não, viu? O presente que eu vou dar pra ela, galera É uma caixa de bis Tá aqui no Mata Fome de ninguém, cara Vou olhar e botar aqui na bolsa Pronto Galera, só quem sabe dessas falcatruas A gente já veio da igreja Foi uma ótima missa abençoada Teve o louvor depois Foi melhor ainda Olha Aqui tá a caixa de bis Aqui Já tá sabendo já Da brincadeira Eu não sabia nem pra quem era Sim Eu não sei pra quem era Sabe não? Agora eu não sei falar Tu sabia não? Ah, agora eu sou inteligente Meu Deus do céu Desconfiar Eu sabia que a pessoa errada Sim Ah Vamos levar isso daqui Vamos colocar isso no carro Chega, Murilo Tô com o bruxo até aí dentro do carro Ah, sim No prato Cuidado nas brusas Branca Pra sair bonito Nas fotos É levar de capuziquinho, né? É Capuziquinho Galera, espero que dê certo, né? Deus abençoe Deus abençoe Dê certo pra gente fazer A entrega disso aqui Eu vou entregar a caixa de bis, cara Vamos ver a reação de manhã Depois que entregar a caixa de bis Aí nós entregamos O super presente aqui Vai ser só o show de bola Aguarda logo, logo Chega o vídeo aí Show! Galera, também na hora dos amigos secretos Olha que linda decoração, cara Linda decoração Feliz 2023 pra toda a galera que assiste o vídeo Daqui é minha mãe Aqui tá a famiação Não, só presta assim Comece, mãe Comece com mais de martírio Vou gravar com mais de martírio Pois a minha amiga é da minha filha É uma filha Não é um fiapo, não? Tem duas filhas A sexta filha Que deu um vídeo A sexta filha? Foi Lília, foi, né Lília? É uma sexta, é a sexta Sexta feira é aniversário É, eu não sei não qual eu sou É, eu não sei não qual eu sou É, eu não sei não É CIDR então CIDR É, eu acho É É É É lá É lá É lá Ô benção Galera, sempre os amigos secretos é assim da gente, cara Então eu tô aqui, tá? Já tô nervoso Eu estou nervoso Você tá doido Já estou nervoso Mas eu tô nervoso Lari, amigo espiado O amigo de Lari foi a Rô Galera, meu amigo secreto Minha amiga secreta Não, ela que tirou eu Ele foi meu amigo secreto É Pronto, aí assim a gente Todo mundo a gente faz isso Tá? Muito obrigado 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 Todo mundo tá aqui aguardando, ansioso Eu ganhei um presente muito lindo Eu já precisei hoje Precisou hoje pra usar no sandal Isso aí tá a cara do cabuque Eu gosto Eu tô nervoso O milho então é aqui, ó É todo mundo ansioso pra saber quem tirou quem Galera, agora é minha vez Só que tem um porém Eu tive meio que esquecido quem foi a pessoa que eu tinha tirado É tirado Não deu pra comprar o presente Mas essa pessoa é uma pessoa que não tem nada de especial aqui pra ninguém Não é especial pra ninguém essa pessoa O que eu tenho a dizer é isso dela Você já pode adivinhar quem é esse Não é especial pra ninguém Não é especial pra ninguém Não É isso aí Aê Aê Eu ia dar um abraço Aí eu prendi a minha Não sei que todo mundo a batida Matilde se levantou E Isaia se levantou Quem é dos dois que não é especial Quem é dos dois que não é especial? Quem vocês acham que é? Mãe 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 Mãe? Mãe É eu? É eu? Mãinha? É Dona Martínez? Sim. Eu estou entre Mãinha e Lilia aqui. Sim, pronto. Madrinha Ângela. Ah, mas eu acho que é Mãinha. Tem uma bacalhona? Eu acho que é Mãinha. Eu acho que é Mãinha. Hoje eu não fiz café. Gente, não! Não importa! Amém! Perdi para o corpo. Foi quem que teve. Foi quem que teve. Perdi para o bem e por fim. Eu quero agradecer. Mais um conselho para o venciano. Mais um abração. Mais caridade. Caridade. Não, mas eu só comprei hoje esse presente. Eu não podo ir ao banheiro, homem. Eu ainda não quero. Eita. Eu acho difícil. Ela está caçando esse negócio Ela está caçando nossa, eu acho Está fechado, Luiz Está não, está fechado Está fechado, sim Mas abre Abre o que nós come É, come mesmo Pode dar um beijo de chocolate Oxi Quero comprovar que está lacrado Está fechado Está louco Não está bom Não está bom Não, não é um prazer Não está bom Está bom demais O presente de manhã é eu Está aqui É um amigo doce É um amigo doce Mãe, está comendo doce Não deu Não pode Mãe, não pode Dê a cada um desses que está aqui Mãe, dê uma bênção dessa daí Pronto, então começa a dar Eu vou animar o menino Agora Começa a dar Distribua Distribua Mãe, é esperto Ele já está pensando ali Mãe, eu digo Quanto mais Quanto mais está aqui Distribuindo doce Alan foi ali Qual está curiando Sobrou o menino Sobrou o meu Mãe Fica lá Fica lá Fica lá Mãe Fica lá Rapaz Ele fez as trevas Também fez a luz E pelos meus pecados Enviou Jesus Pra ir em tal Meus caminhos Ele fez as trevas Também fez a luz E pelos meus pecados Enviou Jesus Vai em direita Os meus caminhos E fez as notas Música E de um passarinho O presente Foi uma máquina De lavar Ela merece Ela merece Ela merece Ela merece Olha minha gente O que a gente foi Essa semana Comprar em Garanhuns Essa semana não Ontem Foi justamente Isso que eu pensei Mais uma vez Ela não Mãe Já lavou tanta roupa Nossa Imagina a gente A gente não desce Para lavar a roupa Na mão O sofrimento que é Graças a Deus Pra mim não foi nada Porque eu não lembro Falar a verdade Eu não lembro os sentimentos que eu tive com vocês Deus tá lindo se eu tô mentindo Eu tava lendo aquela pessoa Alguma coisa te lembra Uma noite que passou de sono Olha minha gente, é presente Que ela Deu a matriz Ele tirou ela no amigo sacral E nada melhor Do que presentear com a máquina de lavar Que é a vacuna que ela não tinha Eu não fui fofo não Vai cuidar de noite Digamos que Gerlana e Mizaria estão com Isadora Ela dá trabalho Imagina 10 Isadora e um pequeno E outro grande Meu Deus do céu E pra lavar roupa na mão Eu quero uma cachinha de beijo, Alain A perda de manhã merece, né? Mas Alain sempre disse Que a vontade dele era dar uma máquina De lavar a Matilde Mas só quando tivesse água aqui Já que nós tudinho é católico A gente tudinho acredita em Deus Eu digo que Deus preparou isso Hoje E Alain tirou logo o Matilde No amigo sacral Bem na hora que eu disse Que a caixa d'água vinha pra aqui Aí Deus me entregou o nome de manhã Na minha mão Pra dar o máximo de lavar, cara Meu Deus do céu Que coisa incrível Vai de pronta Agora chegou o tempo aí, olha Pronto Que coisa incrível Que coisa incrível Que coisa incrível Se nesse sangue lavado Mais algo que a neve seria Por quem vive Posso crer no amanhã Por quem vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vida está Que vida está galera e o amigo secreto tá muito emocionante, tá top de linha cara, todo ano a gente faz essa brincadeira, é só um duro cara, é incrível demais, vale muito a pena você fazer isso com a sua família cara, pode prestar atenção, vale muito a pena você fazer isso com a sua família, aconselhar todos vocês, galera que benção cara, o amigo secreto é incrível a gente ter, no canal da minha esposa vocês vão ver o vídeo quase 100% completo cara, foi incrível, agora vamos fazer o, vamos dar o brinde do ano novo aqui, muito obrigado a todos vocês que curtiram a gente, Deus abençoe, Deus mande a saúde, mande a prosperidade pra entrar na casa de cada um de vocês, muito obrigado de coração, todos vocês que rezam por a gente, foram por a gente, que desejam coisa boa por a gente também, muito obrigado de todo o coração a vocês, agora estamos vendo o cenário, já pra dar o brinde final, e de encerrar o ano, show, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado de coração, Deus abençoe a cada um de vocês, um abraço, fiquem com Deus, feliz ano novo, deixa um comentáriozão aí, feliz ano novo, todos vocês, show, tamo junto, em nome da família Danta, desejamos a todos, um feliz ano novo, 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 um feliz ano